Fala aí bebê qual vai ser, já mandei separar Um espaço pra nós, e um skank tão tá Lança perfume tem, pra acabar com a sua marra A VJ virou, a vitrine da barra Pega a visão e joga na treta Pega a seda, aberto um baseado Hoje eu aguantei bolado Estantei o meu G3 na intenção A Glock e o meu pente no óleo Firma verde com a petróleo E a fama se espalhou nos alemãs Novinha tira foto no espelho Filha da puta abusada E a legenda fica pra você O detalhe é que além de safada É gostosa de bochada E pra fuder minha mente faz o 3 Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Michael Telles mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colegas Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Michael Telles mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colegas Fala aí bebê qual vai ser Já mandei separar Um espaço pra nós E um skank então tá Lança perfume tem Acaba com a sua marra A VJ virou A vitrine da barra Pega a visão e joga na treta Pega a seda, aberto um baseado Hoje eu aguantei bolado Estratei o meu G3 na intenção A Glock e o meu pente no óleo Fima verde igual petróleo E a fama se espalhou nos alemãs Novinha tira foto no espelho Filha da puta abusada E a legenda fica pra você O detalhe é que além de safada É gostosa de bochada E pra fuder minha mente faz o 3 Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Maicon Telly mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colega Joga a buceta com força e escorrega Sarra no pique encostando a xereca O Maicon Telly mandou te avisar Que vai sobrar pra tu e também pra tuas colega E ae, 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 a